Se você já assistiu o filme O Grande Herói ou Lone Survivor, com certeza já viu essa arma, a famosa MK12 Mode 1. Uma DMR das clássicas, com toda a qualidade que a Bolt oferece. Vou fazer o unboxing e vou comentando todos os detalhes internos e externos que fazem a diferença nesse modelo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, pela qualidade da caixa vocês já podem perceber o nível que é a arma. Eu vou abrir aqui, olha só a qualidade, o carinho que o pessoal da Bolt tem com as embalagens. Todos os detalhes bem demonstrados aqui, todas as características da arma. Parece um expositor já, como vocês podem ver aqui. A arma está aqui bonitinha, presa com velcro, está no capricho, para não derrubar o transporte, tudo certinho. Manual da arma, manual, Bolt, MK12 Mode 1, todos os detalhes. Aqui temos também um teste de tiro, cronagem do modelo. São 10 disparos, média que deu 1.42 Joules dessa arma em si. Carimbado, bonitinho, tudo certo. Vamos ver aqui. Também vem, né, um adesivo da Bolt. Bem grande, né pessoal? Olha o tamanho da minha mão aqui. É um baita de um adesivo. Você está colando aí no case, no carro. Aqui, temos também na arma um patch, tá? Patch da Bolt. Bolt Recoil Shock System. BRSS, abreviação, né? Aqui nós temos a caixa, né? Com o high cap da arma. Um high cap preto em metal. E o mais legal de tudo, né pessoal? A Bolt Yamanda, né? Um supressor. A Bolt Yamanda, com a arma, um supressor que encaixa em cima do flash rider. Então, você nem precisa tirar o flash rider, se preocupar com isso. Você só tira essa capinha aqui e rosqueia o supressor normalmente. Já vem junto com a arma, né? Agora eu vou remover aqui a arma pra gente conseguir ver melhores detalhes. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ela já vem com alça, né? E massa de mira ajustável, tá? Corpo dela, todo full metal, tá? Coroa em polímero, gripe em polímero, igual a arma de fogo. Na parte interna, né? A gente tem pistão em alumínio, né? Dentes de aço, motor de alto torque, engrenagens em aço. Nós temos aqui um cano, um cano de precisão, 601. O hop-up é de metal, tá? E essa arma, ela tem o sistema de recuo, né? Que é o Bolt Recoil Shock System, tá? Ele fica dentro do tubo da coronha. Então, nessa arma tem ainda o tubo da coronha aqui. É um sistema muito realista, tá? Parece que você tá com uma GBB, mas na verdade com uma arma elétrica, né? A GBB a gente sabe que com o tempo pode dar um vazamento e tudo mais. Mas a elétrica, preferencialmente, tá sempre legal, sempre funcionando, né? Além de também ter um custo de operação bem mais baixo. Então, vale a pena conferir. Eu, particularmente, gosto muito do recuo da Bolt, né? Do Recoil Shock System. Se você quiser deixar a sua arma mais suprimida, né? Mais silenciosa, você pode também tá desativando. É bem simples, tá? Qualquer armeiro consegue desativar ele. E se um dia você quiser reativar, também não tem problema nenhum. É muito simples. Pode reativar o sistema. Essa arma aqui é pra aquele operador DMR raiz, né? Ele quer uma plataforma que seja DMR de fogo, né? Na vida real, digamos assim, né? Então, a MK12 é a mais famosa das DMR, tá? Na vantagem dela, calibre 5.56. Então, você pode utilizar mags de M4 padrão, né? Porém, com uma arma com toda a qualidade. A qualidade da Bolt é sem palavras, tá? É realmente uma arma muito boa. O metal mesmo da arma é pauleira, pessoal. O negócio é forte mesmo, tá? A qualidade do polímero também é excelente. Pode conversar com qualquer armeiro aí que ele já vai te dar esse feedback. Aqui agora, na parte do supressor, né? Basta aqui, então, desrosquear essa tampinha. Se você quiser, já pode deixar sempre fora. E aí, a gente vem com o supressor e encaixa ele direto em cima do Flash Rider. Aí ele entra um pouquinho também no cano, né? Pra dar aquele apoio. E aqui, então, tá a arma com o supressor original, tá? O supressor também, né? Um detalhe bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele vem com umas marcações exatamente com o de fogo. Então, é uma peça exclusiva, tá? Só vem nas Bolt. Então, é uma peça muito exclusiva, né? Só vem nas Bolt mesmo. Com a MK12. Em questão de FPS, elas vêm em média 430, né? Pode ter uma variação aí de um pouco mais, um pouco menos. Mas, geralmente, é mais ou menos isso. Pessoal, essas são as últimas unidades. Então, quem tiver interesse na arma, entre em contato conosco. Os dados vão estar na descrição do vídeo, tá? Ou acesse o nosso site, que é o prohunters.com.br Nós temos vários modelos de Bolt, tá? Estão todos anunciados lá. Então, com preço especial. Então, não deixe de conferir. Um abraço e até a próxima.